Roberto Canazio! Fazer um convite pra você que está aqui no canal do Antônio Marcos Pires. Que tal ouvir mais um Moral da História? Ouça! Era uma vez. Um filho chamado Alberto, que em determinado momento de sua vida sentiu o mundo desmoronar. Seu pai amado, José, 76 anos, estava com uma doença terrível. Há muito tempo José estava sofrendo e apesar de todos os esforços, de toda a luta, os médicos já tinham desenganado aquele filho. Seu pai, seu amado pai, teria poucos dias de vida. Foi quando José chamou seu filho Alberto e lhe disse Meu filho, eu sei, sei que vou morrer e eu não tenho bens materiais para oferecer-lhe. Porém, Alberto, vou deixar-lhe a maior riqueza moral que um pai pode deixar para um filho. Alberto aos prantos disse ao pai que estava pronto para receber a herança. E aquele velho pai, deitado naquela cama de hospital, pegou um pedaço de papel. Um pedaço de papel que estava próximo do seu travesseiro, onde estavam escritos os seguintes pensamentos. Filho, eu o amo, não pelo que você é hoje, mas por tudo que você foi enquanto eu estive na sua companhia. Nenhuma, mas nenhuma pessoa, meu filho, merece suas lágrimas. E quem as merece, não lhe fará chorar. Só porque alguém não ama você como você deseja, isso não significa, meu filho, que essa pessoa não o ame com todo o seu ser. Um verdadeiro amigo é aquele que pega na sua mão e consegue tocar-lhe o coração. Não, filho, a pior forma, a pior forma de sentir falta de alguém é estar sentado ao seu lado e saber que nunca mais poderá tê-lo. Meu filho, nunca deixe de sorrir, nem mesmo quando você estiver triste porque um dia esse seu sorriso pode mudar a vida de alguém. Lembre-se, filho, que você pode ser somente uma pessoa para o mundo, mas para alguma pessoa, você é o mundo. Não perca tempo, meu filho, com alguém que não está disposto a passá-lo com você. Não tenha pressa de achar um grande amor. Quem sabe, filho, depois, quem sabe, Deus, depois de todo esse tempo, quem sabe, Deus quer que você conheça muita gente errada. Antes de conhecer, realmente a pessoa certa. Filho, não chore porque já terminou. Simplesmente sorria porque aconteceu. Sempre haverá uma pessoa magoando você, mas não guarde mágoas. O que você tem a fazer é levantar a cabeça e pensar duas vezes antes de confiar em alguém. Filho, conheça e entenda a si mesmo antes de tentar entender os outros, antes de tentar entender o mundo. E não se esforce tanto, filho. Viva e aproveite bem a vida, porque as melhores coisas acontecem quando menos esperamos. Eu o amo. Eu o amo, meu filho. A Alberto, emocionado, abraçou o pai e lhe disse Obrigado, obrigado, pai. Obrigado, meu pai, por essa herança maravilhosa e tão valiosa que você está me deixando. Ah, pai, eu também o amo muito, muito, muito. Pai, meu pai, pai, fala comigo. Pai, pai! Moral da história Não existe herança mais valiosa do que as palavras sábias de um pai. Por isso, escute o seu, entenda as suas palavras, entenda quando ele diz sim e também quando ele diz não. Porque tudo que um pai faz, por mais errado que você possa achar, será sempre pensando e querendo o seu bem. Então, gostou? Quero ouvir mais Moral da História? É só continuar aqui. Busque no canal do Antônio Marcos Pires. Até a próxima. Roberto Canazio E aí E aí E aí E aí E aí